A carteira digital de trânsito está entre os aplicativos mais baixados do governo federal. Já são mais de 50 milhões de usuários usando essa plataforma e esse aplicativo aí, muito prático. Já baixou o seu? Sim, e uso bastante, Ana. Pois é, eu ainda preciso baixar a CNH Digital, porque são inúmeras vantagens que vão além de ter o documento sempre à mão. Olha só. Quando se trata de documento em formato digital, o Alexandre não brinca em serviço. O documento digital eu utilizo sempre que é lançado um novo, eu atualizo no meu celular, eu coloco o aplicativo, como foi feito há pouco tempo da carteira de identidade digital e a carteira de motoristas já tem alguns anos. No pacote de documentos digitais do Alexandre também está a Carteira Nacional de Habilitação. Uma preocupação a menos na hora de sair de casa. A carteira de motoristas digital eu acho que é a facilidade da gente não precisar carregar um documento, carregar uma carteira, e tem a comodidade de já estar no celular e atualizado. E não é só o Alexandre que embarcou na praticidade da carteira de motorista digital. Mais de 50 milhões de brasileiros estão cadastrados no aplicativo, fazendo do serviço oferecido pelo governo federal, um dos mais baixados no país. Além da carteira de motorista, o cidadão tem no aplicativo, aqui na palma da mão, o documento do carro. E também pode fazer a indicação do real infrator de multas, emitir multas com desconto, ser alertado de recall e ser informado até do vencimento da CNH. Todos os órgãos autuadores federais e estaduais já aderiram ao aplicativo. Nos municípios, a adesão também está sendo feita em massa. A ideia é que o cidadão cada vez mais recorra à carteira digital de trânsito para a prestação de serviços na área do trânsito. Também esse é o nosso plano, transformar a CDT em um grande aplicativo de serviços para o trânsito brasileiro. Para isso, a gente conta com os nossos parceiros nos estados, que são os DETRANS, que também precisam estar integrados à carteira digital de trânsito. A internet não é um problema para quem quer usar a carteira digital de trânsito. Basta baixar o documento quando tiver sinal e guardar o arquivo no celular. O documento digital tem o mesmo valor legal que o impresso e o aplicativo não deve ficar por aí. Outros serviços devem ser incorporados em breve. Serviços relacionados ao free flow, que é aquele pedágio que está em fase de testes. A Senatran participa ativamente disso. E esse pedágio é aquele que você não precisa parar na praça de pedágio. A antena já detecta. Então, a CDT vai se tornar uma central de notificação e comunicação. E também de pagamento com relação a esses serviços relacionados ao free flow. Esse é só um dos serviços que a gente pretende implantar. A gente também quer finalizar a transferência do veículo totalmente pela CDT. E, claro, ir incorporando uma série de serviços, sempre em parceria com os detrãs, para facilitar a vida do cidadão.